Olá, eu vou apresentar pra vocês este apartamento aqui na rua Santo Antônio, em Santo André, tá bom? Então aqui eu estou iniciando pela sala, olha só aqui. E aqui é um apartamento de dois dormitórios, sendo um deles uma suíte, que é esta daqui com os armários planejados. Também possui aqui a sacada. Aqui a gente já vê a sacada do dormitório ao lado também. O armário aqui desta suíte. E aqui o banheiro com o box de vidro aqui, tá bom? Olha só aqui mais uma vez, este quarto. Então aqui o segundo dormitório. Olha só o dormitório amplo também. Também com a sacada, tá? Então aqui dá pra ver as duas sacadas novamente. Aqui o banheiro social, também com o box de vidro. A cozinha e aqui o acesso à cobertura, tá? Então aqui é a escada para a gente subir. Aqui na cobertura a gente já possui este espaço aqui, olha só. Aqui a lavanderia. E um banheiro de serviço. E aqui a gente possui esta área gourmet, tá bom? Com a churrasqueira. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para conhecer melhor este imóvel, é só a gente dar uma visita pelo site do Quintandar. Até a próxima. E aí E aí